Olha, uma coisa que a gente tem convicção, certeza, assim, é de que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos errar. Todos nós erramos. Ninguém é perfeito, a gente sabe disso, ou se não sabe, deveríamos saber. Nós temos os nossos defeitos, né? Cada um de nós traz alguma coisa que normalmente reza para melhorar, que se dedica para crescer. Porque, portanto, isso não significa que nós devemos deixar para lá aquilo que não está bom, né? E fazer como se tudo estivesse bem. Nós temos que consertar esses erros. Não adianta a gente saber que algo está errado, esconder ali debaixo do tapete da nossa vida, mas ao contrário, nós temos que consertar esses erros e tentar sempre ser melhores. Na psicologia, há um conceito chamado tétrade, obscura. O termo é estranho, né? Não é que você diz essa palavra toda hora, tétrade, obscura, a língua até enrola um pouquinho. Um termo diferente, mais confuso. Mas nós vamos colocar na tela para facilitar para você, que são quatro características que tornam uma pessoa má. E olha, vamos olhar agora se a gente está dentro de alguma dessas quatro características para a gente poder, de fato, melhorar, observar um pouquinho a nossa vida agora. E vale ressaltar que essas características, elas não tornam a pessoa, uma pessoa realmente má. Mas são indícios, né? São como que sinais. Quando a gente está doente, algumas coisas aconteceram antes, nos mostraram antes que provavelmente a gente ficaria doente. E dentro desses indícios, eles mostram, querem mostrar para nós, de que pode haver um problema. E são sinais possíveis ali para um problema. Veja, portanto, se você não tem um deles. E procura fazer diferente. Procura encontrar também um caminho, uma escolha diferente disso que você tem feito. Por isso, olha, gente, o jeito mais acertado e honesto de nos tornarmos pessoas melhores é, primeiramente, reconhecer os nossos próprios defeitos. Não é reconhecer que nós temos imperfeições em nós, que a gente não se ache perfeito demais. Então, portanto, a primeira característica, dentre essas, é o narcisismo. Narcisismo. São pessoas narcisistas que tendem a concentrar-se nelas próprias. A primeira característica, portanto, é das pessoas que pensam ou concentram tudo nelas mesmas. Sonham em um poder ilimitado, precisam da admiração de todos. Elas são o centro do mundo. Acham, né? Não é que sejam, mas elas acham que são o centro do mundo. A segunda característica é a psicopatia. A falta de empatia com as outras pessoas. Olha, geralmente, essas pessoas são pessoas manipuladoras. Não se importam com os interesses, os sentimentos dos outros. Elas estão nem preocupadas se o outro está bem, se não está bem, se o outro precisa de ajuda ou não. Não está nem aí. Portanto, é uma pessoa que, assim como o narcisista acha que ele é o centro do mundo, essa acha que ela, só ela tem que se dar bem, né? Que o que é importante é ela estar bem e o resto que se vire. A terceira característica dentre essas é o maquiavelismo. São pessoas cínicas, pessoas que agem em benefício próprio. A característica do mal é completada, portanto, com sadismo. Hoje, a gente entende que há pessoas que têm prazer em causar sofrimento nos outros. Veja, a gente apresentou essas quatro características. Você é convidado a olhar também um pouquinho na sua vida, no seu caminho, se dentro dessas quatro características de uma pessoa que pode se tornar alguém realmente muito mal, você está se enquadrando aí, né, em alguma delas. Portanto, pensa um pouquinho, né, pensa um pouquinho nesse caminho que você está trilhando. É importante nós termos em mente que pessoas, essas características, elas não são desejadas por Deus. Muitas vezes a gente vai se envolvendo nessas coisas sem perceber, né, sem achar que isso pode ser controlado pela gente e, obviamente, elas também não são desejadas por nós. Não é que a gente vai desejando ser mal. Algumas situações nas quais a gente vive vão fazendo com que a gente, às vezes, se fecha. A gente começa a achar que a gente é o centro do mundo, que eu não preciso me preocupar com os outros. Às vezes, eu escuto alguma coisa que diz, não, o importante é que você se dê bem. O resto não importa. Por isso, se alguma vez, ou hoje mesmo, né, você foi narcisista, ou não teve empatia pelo outro, ou simplesmente você tentou tirar vantagem, né, às vezes a gente é condicionado a pensar que importante é me dar bem, mesmo que isso, que por isso eu tenho que passar por cima de alguém, tirar vantagem de alguém, me aproveitar de alguém. Ou ainda, pensa, se você não tem também humilhado alguma pessoa, hoje mesmo, ao longo do teu caminho, repensa os teus valores, organiza a tua fé, né, muda, muda pra melhor. E esse ato de mudar pra melhor, ele não vai ser feito por outra pessoa. Aquilo que precisa mudar em mim, aquilo que são as coisas que estão em mim, elas dependem de mim mesmo. Eu até posso te ajudar, você, inclusive, pode me ajudar, me dar um conselho, mas a atitude da mudança, ela não pode ser tomada pelo outro, não é? Você pode vir ao meu encontro, me dar um conselho e dizer, ó, padre, isso aqui não foi legal, ó, você não fez isso bem. Olha, eu achei que quando você falou, talvez você podia ter pensado um pouquinho melhor, olha, você só tá pensando em você mesmo. Mas, isso ok, eu posso fazer por você e você pode fazer por mim. No entanto, o poder da atitude, a autoridade sobre essa mudança, ela parte de nós mesmos. Basta que eu tenha vontade. Então, não fique esperando que os outros façam você se tornar uma pessoa melhor, elas podem te ajudar a enxergar o caminho. Mas quem vai ter que percorrer esse caminho é você, sou eu. Vamos pensar nisso, pensa bem nisso e determina sobre a sua vida uma atitude de melhora, de mudança, de crescimento, de fazer com que aquilo que talvez foram atitudes más se tornem escolhas novas, escolhas boas para uma nova vida que você tanto deseja. Pensa nisso. Pensa nisso.